E pela primeira vez fora de Porto Alegre, o Campus 2 recebe o Comida de Rua. Rodrigo, idealizador desse projeto, são releituras de clássicos da culinária, né? O que o pessoal pode encontrar aqui? Isso aí, são releituras de clássicos de comida de rua e de alguns outros movimentos, né? A gente tem aqui, desde bolinho de camarão, a gente tem a quiçoba, tem comida mexicana, tem hambúrguer, tem diversas receitas que tu pode encontrar nessa tarde linda de domingo, aqui no Campus 2, na Fé Vale. E tem cerveja artesanal também? Cerveja artesanal, nós temos um produtor diretamente aqui de Novo Hamburgo, que é a Maniba, nós temos um pessoal de Porto Alegre, que é a Hostman Birn, trazendo o melhor da cerveja, assim. E quantas bancas? São nove bancas e um food truck, food truck aqui de Novo Hamburgo, né? Que é o Jack & Jack. Muito legal, tá muito bonito, o dia tá lindo, é isso aí, venham pra cá, todo mundo, né? E deixar claro que os preços estão bem acessíveis. Preços acessíveis, é a democratização da comida, né? A gente cobra um valor acessível pra todo mundo poder comer várias porções, não só uma. Fica até que horas? A gente fica até as 18 horas. Perfeito, obrigada. E a gente volta durante a programação com mais informações do 45 Horas. Eu sou Elisa Malicheski, para a TV Fé Vale. Eu sou Elisa Malicheski, para a TV Fé Vale.